Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na região da 25 de março, na loja JM Cosméticos, dessa vez pra mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram por aqui. Tem muita coisa bacana e fofinha que eu tenho certeza que vocês vão surtar, sério, já preparam os corações. Não esquece que aqui fica na rua 25 de março, número 1072, no primeiro andar, sala 103. Aqui a gente tem cupom de desconto, tá? É só apresentar esse print lá no caixa, pagando em dinheiro, que vai te dar 10% off. Tanto pra você que tá querendo comprar maquiagem pra uso próprio, quanto pra você que tá pensando em revender, montar o seu negócio, ganhar uma grana extra, precisa correr pra cá, porque realmente é de pirata. Então deixa a sua chuva de rainha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, e a graça chega de blá blá blá. E bora lá conferir? Migas, olha só o que chegou aqui na JM, esses triozinhos de sombras, que são da marca Pink 21. E aí tem diversas opções de combinações, né? Cor de rosa, tem azul aqui, amarelo, verde, roxo. R$4,50 cada um desses trios. Também da marca Pink 21 chegaram essas paletinhas de blush, que vem com quatro tonalidades. Gente, eu achei elas tão lindas, sério. Olha só isso, o acabamento, as escritas, tudo em Rose Gold, a garota que pira, né? E aí tem três variações de tonalidades? Ou será que são duas? Eu acho que são duas variações de tonalidades, tá? E ela tá saindo por R$13,80. Eu confesso que eu fiquei desejando, viu? Queria levar todas. Ainda da marca Pink 21, meu Deus, eles tão arrasando, né? Tem muito lançamento. Essa daqui se chama Cinema Style, perfeita. Ela vem com contorno, blush e iluminador. O iluminador parece ser poder. Tem três variações pra gente escolher e tá saindo por R$11,30 só. Gente, tô falando pra vocês os valores sem considerar o nosso cupom de desconto, tá? Que tem 10% off ainda. Ainda da Pink 21 tem essa outra que se chama Desire. Ela vem com iluminador, contorno e bronzer. A diferença do contorno e do bronzer é que o contorno é opaco e o bronzer tem brilhinhos, né? E aí a que eu mais gostei foi essa com cor de rosa. Eu achei ela super diferentona. Confesso que eu fiquei curiosa. A embalagem também é perfeita, negócio meio holográfico, parecendo espaço sideral. Amei. R$13,80. Tem iluminador universal aqui da Mahave, diversas opções de tonalidade. Inclusive isso daqui acaba muito rápido, vocês não têm noção. Se chama Let It Glow. Tá falando que é a iluminação perfeita pra todos os momentos do seu dia. Tá saindo R$6,50. Eu acho que na real é o único tom, viu? Porque se ele é universal, né? Eu acho que é uma única tonalidade. Essa paleta de iluminadores aqui da Dapop, assim não tem igual, juro. É um iluminador meio mousse, sabe? Ele tem até esse 3D, esse alto relevo com formato de ondas. Ela é muito bonitinha pra carregar dentro da Necessaire. E também tem duas variações, tá? Pra gente escolher. Tá saindo por R$14,50 só. Outra paletinha fofa de iluminadores é essa de iluminadores de blush. A garota tá doida já, né? Tá saindo, olha, por R$8,25. Ela vem com 3 tonalidades. Se chama Cuori. Também da Pink 21. Tem algumas variações aqui pra gente escolher. E eu achei tão bonitinha. Ela é super compacta, sabe? Bem prática mesmo pra carregar dentro da Necessaire. E tem essa outra, que é da marca Jasmine, também perfeita. Se chama Blush Natural. Tá saindo R$6,40 só. O que eu mais gostei é que ela é super fina. Meu Deus, é muito fininha mesmo. Não ocupa espaço em nada. Paleta nova da marca Ludurana e eu estou chocada. Gente, pensa numa paleta gigante. De verdade. Ela se chama Freshet. Que é presente luxo. Ah, entendi agora. Presente luxo, realmente. É um baita de um presente. Eu ia amar ganhar. Ela vem até aqui com glitter prensado. E a maior parte das tonalidades ou são neutras, né? Nudes. Ou então meio puxando pro rosa, pro roxo. Bem bonitinha mesmo. Tá saindo R$49,99. A Jasmine lançou essa paletinha que se chama Color Explosion. Explosion. Também super colorida, né? Tem os tons mais de dia a dia, como marrom, preto, etc. Mas tem outros pra gente ousar, como azul, rosa, verde, laranja. Sensacional. Tá saindo por R$24,99 só. Tem várias novidades aqui da SP Colors. Olha essa aqui pequenininha e prática. Se chama Hipster. Aí tem essa versão e tem a outra roxinha aqui pro lado. Bem fofa também. Vem com oito tonalidades em cada uma, por R$7,50. Aí tem essa outra que se chama Glamorous. A que eu mais gostei, inclusive, foi esse tom. E é o que esgota antes, né, gente? Todo mundo querendo esse. Vem aqui com alguns cintilantes. Tem também opacos, vermelho, laranja, amarelo, enfim, pra todo mundo. R$7,50. E também da SP tem essa que se chama Veneza. Ela vem com seis tonalidades. Um, inclusive, cintilante. E tá saindo pelo mesmo valor. R$7,50. Chegaram alguns lip balms tão fofinhos da Turma da Luz, gente. Olha só esse. Se chama Cute Balm. Aí tem de tudo quanto é fragrância, né? De cereja. Deixa eu ver esse aqui pro lado. Acho que é de morango. Maçã. Nossa, que diferente. Não cabe de maçã. Melancia. Esse com toda a certeza é de morango. Tem de uva também. Tá saindo R$4,40. E as embalagens são uma graça, né? De bichinhos. Eu tinha mostrado nos stories, não lembro se eu mostrei em vídeo ainda. Esses que se parecem com garrafinhas. Muito fofo, né? Muito bonitinho mesmo. Dá vontade de colecionar, inclusive. E o diferencial é que eles são coloridos, porém, eles reagem com o pH da pele e ficam cor de rosa. Tá saindo por R$7,40. E aí pro lado tem também o Lip Gloss, que ele não seca, né? Mas ele tem uma baita de uma cobertura. É um batom líquido que não seca, que não fica mate. E tá saindo por R$8,20 só. Esse vermelho aqui é poder, viu? Tem vários produtos novos de skincare aqui da Max Love. A máscara é Total Black, que todo mundo sempre procura. Tá saindo por R$4,75. Aliás, todos os produtos da Max Love que são assim, de saquinho, né? Que vem com 50 gramas. E essa tampinha de rosquiaque é bem prática. Tá saindo por R$4,75 na JM. Preço fora de série. Aí tem esse creme facial que se chama renovação esfoliante. Tá falando que auxilia na renovação celular, proporciona maciez e suavidade. Já fiquei curioso, entendeu? Aí tem também essa outra máscara facial purificante. Não vi em nenhuma outra loja aqui da 25 de março. Só na JM mesmo essa, viu? Nossa, olha que diferente. Tem aminoácidos da beterraba e argila verde. Nunca testei nada parecido. Aí tem a máscara facial peel off de vitamina C. Máscara facial peel off de pepino. Tem aqui também a Total Ouro. E pra finalizar o creme facial, que ele já não é de retirar, tá? Não é de pelinha, sabe? De puxar. De rosa mosqueta ali pro fundo. Todos R$4,75 só. Inclusive já mostrei outras vezes pra vocês esses produtos de sachê, né? Da Max Love. Que tem 8 gramas de dose única. Mas, gente, o preço tá fora de série. Realmente compensa. Isso daqui vende que nem água. Principalmente pra quem tem loja, aposta nesses sachêzinhos, viu? Até pra montar uns kits. Bem da hora. Tá saindo por R$0,99 cada. E tem essas máscaras também, que é de uma marca nova, que se chama Tod Batom. Tem vendido muito bem aqui na região da 25 de março. Então tem esse, que é o Renovação Esfoliante. Tem o Limpeza Total Black. E também essa outra que é de... Opa! Essa outra que é de ouro, tá vendo? Cada uma por R$4,20. É no mesmo sistema da Max Love. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Eu tô sempre atualizando vocês com as últimas novidades aqui no centro de São Paulo. Temos diversos cupons de desconto em loja de mala, prata, papelaria, maquiagem e muito mais. E também prêmios pras migas mais engajadas, que estão curtindo, comentando, Marcando as amigas, repostando, salvando os posts. Tô de olho real. Toda semana tem uma caixa gigante com itens selecionados a dedo, que se chama Amiga Engajada Box. Então se você quer participar, corre lá para o meu Insta e comenta aqui no meu YouTube, hashtag São Amiga Engajada. Olha que bonitinhos esses kits que chegaram aqui na JPM. Gente, muito macia a esponja, eu tô até chocada, juro. Vem nessa embalagem estilo bolsa, né? E tem várias opções de tonalidades para a gente escolher. Cor de rosa, nude, tem pinta aqui para trás também, bem fofinha. É até legal para presentear. Tá saindo por R$10,75. Também da Sabrina Sato tem esse kitzinho, olha, que vem com uma escova para limpeza facial, que é de silicone com formato de coelho, e duas esponjinhas diferentes para aplicar base. R$11,90. No mesmo sistema, mais ou menos, desse kit que eu acabei de mostrar para vocês, tem mais da Sabrina Sato. Só que agora com a esponja polvinho, né, de limpeza facial, por R$5,99. E tem essa outra que é uma esponja mais simples, por R$4,75. Cílios postiços, novidade aqui da Sabrina Sato, muito lindinho, inclusive. Eles são mais naturais, né, e tem várias opções para a gente escolher. Você vê que tem um aqui que é mais cheião, ó, cuti também. R$3,80, gente. Eles são 5D, parecem ser muito bons. E olha esse triozinho de cílios também da Sabrina Sato. Eu amei, fiquei muito curiosa para testar. Ah, e aqui para o lado tem um quinteto também, ó. Vem com cinco pares de cílios de tamanhos diferentes. Esse negocinho para aplicar e a cola junto, R$12,50. Ainda tem caixinha de cílios, olha, que é toda gliterinada. Achei o máximo, brilha super, né? E vem com um pincel aplicador. Fora isso, são três pares de cílios por R$8,40. Agora, o que é esse Corvex? Meu Deus do céu, eu estou pirando. Eu vou levar. De verdade, não vai ficar aqui na JM porque não dá, gente. É muito lindo. Ele tem essa cauda de sereia e ainda tem várias outras, olha, caudas diferentes de sereias. Está saindo por R$6,50 só. Pó Translux do HD da marca Belly Angel. Pelo que eu estou vendo, esse daqui é novidade, viu? A produção derrubando tudo, mulher. Você está derrubando a JM no chão. Esse pó aqui, ó, da Belly Angel, está saindo por R$6,70 só. A embalagem é compacta, prática de carregar também. Vocês não estão ligadas que esse produto aqui da Max Love esgota rapidíssimo, tem que correr mesmo. Que é o óleo de rosa mosqueta, serve para o corpo e para o rosto. Está saindo por R$8,20 só. Chegou também essa novidade aqui da Max Love, que é o tônico de limpeza, que está saindo por R$6,80. E o Serum Facial Canto do Unicórnio, que também acaba rapidíssimo. Gente, ele é muito fofinho, a embalagem dele simplesmente não dá. Vontade de colecionar, né? Está saindo R$7,20. Meu Deus, inclusive o CC Blur já tem aqui, ó, na JM. Vocês têm noção? Esse daqui é muito bom. Sério, por quê? Ele é tipo um primer facial que dá uma leve corzinha. Aí tem o efeito mate, cobertura bem levinha, sabe? Tem depantenol, tem um monte de benefícios. Várias cores para a gente escolher por R$6,80 só. Gente, olha só essa base aqui da Miss Lari. Ela é novidade, é de vitrinha, é uma base silicone mate. Está falando que é hidratante não oleosa e que tem alta cobertura. Está saindo R$12,60 só. Essa base da Fenza também é nova, uma base siliconada. Gente, muitas marcas estão fazendo nesse mesmo estilo, né? Eu só achei engraçado, ó, que tem que dar uma misturadinha. Mas a embalagem é muito perfeita, R$10,80. Ah, inclusive tem essa outra aqui da Fenza, que ela é toda candy color. Uma fofura, né? R$12,50. Tem essa base também da Pink 21, com a embalagem toda cor-de-rosa metalizada por R$7,50. E essas escovas de cabelo que desembarassam os fios têm vendido horrores aqui na JTM, gente. Tem de tudo quanto é cor. Elas são muito boas, né? Tem feito maior sucesso. E olha só o preço, R$8,40 só. Está brincando. As toquinhas de cetim baixaram o preço. R$2,50 agora. Eu estou chocada. Olha esse gloss que diferentão. Ele se chama Matte to Last. Ou seja, é um gloss matte mesmo. Bem diferente, gente. A embalagem é muito fofa. E está saindo, olha, R$6,90. A maior parte dos tons são neutros. Ah, se bem que aqui do lado tem alguns que já são mais fortões. Mesmo valor, R$6,90 só. Tem várias necks aqui infantis. Essas são da Disco Team, né? Linha Fantasy. Tem de estrela, florzinha, tudo quanto é tipo. O melhor de tudo é o preço. R$4,70 só. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir algumas das novidades que chegaram por aqui. Comenta aqui embaixo qual foi o seu item favorito. Não esquece que todas as informações estão no top, tá bom? Mil beijos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti